Pois é, né? É o que eu venho sempre dizendo aí, concordando. A gente tava falando lá atrás, anos atrás, da Esfinge, né? Que tem um enigma, que é tipo um quiz, né? Meio Silvio Santos, né? Pra você entrar no túmulo do faraó. Agora vamos responder a pergunta que vale abrir a porta, tá certo? Qual a capital do Egito? É opção A, é Talim, opção B, é Casa Blanca, opção C, é a Cidade do Cairo, opção D, é Dubai, opção E, é Diabema. Eu não sei, você vai responder ao Cairo? Posso perguntar? Tá certo, quer perguntar pros universitários da Cidade do Cairo, os universitários não. Então que se abram a porta, daí abriu a porta, vai encontrar o Tutankamon, que sou eu. Que loucura, que encarerça. Uma loucura, hein, mano, The Bridge. Olha aqui, my friend, Halloween também é um, né? Tem essa celebração monstruosa aí. Halloween é uma grande banda de rock and roll, de metal. Então toca aí um estilo Halloween pra mim. Ah, eu não sei tocar nada do Halloween, eu sei cantar. I want, I, I, I. É assim. Maneiro, mano. Olha, gente, o Scooby-Doo, né? A galera do Scooby-Doo tem 500 episódios aqui. E eles nunca descobriram que não tem monstro nenhum. Eles vêm com medo. Uh, uh, salsicha, uh, ojo, e não é nada. Quer dizer, não tem monstro nenhum. Um monstro está na nossa cabeça. Muitas vezes a monstruosidade é uma coisa que vive só na nossa mente, em lugar nenhum. Um monstro... Tirem esses vampiros da... Ai, os morcegos malditos! Ai, afasta! Eles foram embora, graças a Deus. Olha, gente, e também tem as pessoas que chamam você. Ah, você é um monstro. Ah, você é um monstro. O que é isso? Quem é? Quem é a pessoa que chama você de cachorro? Você é um cachorro. Você é um cachorro. Quando a mulher te chamar de cachorro, sabe o que você faz? Fala, ok, me traz um pratinho com ração, uma aguinha. Tá, vou cagar em cima do seu sofá, ainda vou lamber você toda e não reclamo. Quer dizer, né? Ah, e você é um gato. Por que eu arranho tuas almofadas, eu me taco do nonandar e caio em pé? Não é? Que louco. Não é, mano, The Bridge? É verdade. Agora, tudo monstro é relativo, né? Eu acho que a gente tem que ser humano aqui a ponto de perceber que a monstruosidade é relativa. Vamos desconstruir a monstruosidade, né? Como um ponto de vista. Como uma câmera que algo enquadra ou perde o enquadramento. Não é? Então, toca aí, cara, pra gente relativizar junto aí. Não é? A gente, em total, queria mandar um abraço pros meus amigos do Monster Magnet, né? Tá certo, tá mandado o abraço. Tá mandado aí. Um abraço pro Daniel Vogue. Eu sou um grande fã de Monster Magnet, né? Aí, da MTV. Toca pra gente, então. Vamos relativizar o monstro? Agora quando você toca pra mim, cara? Vamos lá. Agora é hora de cantar pro monstro relativizar. Agora é hora de falar que não é por aí que a gente vai. Bonito e feio, feio e bonito. Pra mim, normal, pra ti é esquisito. Não sei se ignora ou tira um sarro. Não sei se é normal ou se é bizarro. Não sei se na rua chupa o seu peito. Porque não sei se isso é aceito. Se a sua cultura é permissiva. Não posso ter piscina gengiva. Não posso ter piscina gengiva. Não posso ter piscina gengiva. Monstruoso relativo. Homem bicho primitivo. Monstruoso relativo. Homem bicho primitivo. Sem essa dimonstruosidade ou cinismo. Isso pra mim é tudo etnocentrismo. Quando tu olha com teu olho e nada mais. Tá errado, meu amigo. Você que pensa que o universo E se resume ao seu umbigo. Ser diferente é normal. Ser diferente é legal. É ter identidade. A cultura é marginal. E o ser diferente é bom. Isso aí te prometo. Narre o mundo antes narrando o seu gueto. É nóis. Valeu? É a gente. Monster Magnet mesmo. Sou um grande fã dessa banda. Eu precisava falar o nome dela no programa. Fico feliz com você. Valeu, galera. 15 minutos volta em outra data qualquer. Imagino que amanhã, né? Se Deus quiser.